C.B. apresenta Paile do Sonho O rei do funk melody ao vivo com banda E mais, a rainha do freestyle, Truneri Ao vivo no Monte Líbano Avenida Bosch de Medeiros 701 na Lagoa Participação especial Bob Bum e DJ Malboro No Monte Líbano, tocando o melhor do funk Segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro E C.B. apresenta Baile dos Sonhos Baile dos Sonhos O maior baile de todos os tempos Compre já o seu ingresso Ingressos à venda Alôingressos.com.br E Lojas Souls